Você conhece o The Glammors? Trata-se de uma banda de indie rock que está fazendo o maior sucesso no MySpace. Mas tem um detalhe bem especial. Todas as músicas e todos os integrantes são virtuais. The Glammors é uma banda virtual de indie rock que entrou de vez no mercado musical. Suas canções e videoclipes foram postados no MySpace. Escolhendo a internet como um novo meio de divulgação, eles conseguiram chegar e mostrar ao mundo todos os seus trabalhos. O desenvolvimento da arte visual e a produção musical foram feitas para a rede por diferentes artistas. O trio virtual está composto por Sid, She e Rex Glamour. E com apenas alguns meses na rede, eles já conseguiram que mais de 280 mil pessoas ouçam seu som. Suas músicas já estão sendo difundidas pelas principais emissoras de rádio e televisão. O primeiro disco do The Glammors já está pronto, mas enquanto ele não vai para as lojas, você pode entrar no myspace.com.br e ouvir os seus três primeiros singles. Agora a gente deixa você desfrutar do clipe Mass and Sheriff, o primeiro trabalho da banda virtual. O primeiro disco do The Glammors 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 O primeiro disco do The Glammors